Olha o bonde do choque aí! Olha pra mim, olha pra mim que eu olho pra você Quer meter, quer, quer meter, quer, quer meter, quer, quer meter, quer, quer meter, quer Quer meter, quer, quer, quer meter, 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 quer, 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 Quer meter, quer... Me olhando desse jeito, eu já sei o que tu quer Me olhando desse jeito, hein Me olhando desse jeito, eu já sei o que tu quer Me olhando desse jeito, hein Chusco Gravações Empurrando Tudo Quer meter, quer... Novinha quer meter Quer meter novinha Olha pra mim Olha pra mim que olho pra você Olha pra mim filha Olha pra mim que olho pra você Olha pra mim Olha pra mim que olho pra você Olha pra mim menina Olha pra mim que olho pra você Quem me ter quer? Oh novinha Quem me ter quer? Quem me ter quer? Empurra é físico QMT quer, QMT quer, QMT quer Solta o beat, que é disso que elas gostam